Oi gente, eu sou a Isa e eu tô aqui pro meu primeiro unboxing fitness. Gente, essa menina tá mudada, essa mulher tá mudada, né? E ó, comprinhas. Eu comprei whole pictures, que eu estava precisando. E eu olhei, né, o preço no dia. E eu vou falando isso ao decorrer do vídeo pra vocês. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações. Deixar um like, que é muito importante pro canal crescer. E me contar aí se você tá aqui por causa de pesquisa do YouTube, se você tá aqui porque o YouTube te avisou no meu sininho. Enfim, quem ainda não tiver o sininho ativado, ativa aí, que é muito importante pra você receber tudo de primeira mão. Bora lá! Vou começar abrindo esse aqui. Que medo de rasgar alguma roupa que tá aqui dentro, né? Vamos lá! Ai, tô pensando em depois provar pra vocês o que tem aqui dentro. O que vocês acham? Tô pensando seriamente. Vou pegar esse aqui, que eu tô muito curiosa. Tá, vou pegar esse aqui, aleatório. Comprei uma blusa. Eu já tinha algumas blusas dessa daqui. E eu gosto bastante. Ela é meio transparentezinha atrás, tem uma redinha, ó. Ela é bem confortável. É da Nike. E ela é o modelo Brief. B-R-E-A-T-H-E da Dry Fit. É uma coleção... Não é bem uma coleção. É uma tecnologia Dry Fit. Ó, vamos ver. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então, depois eu provo ela, eu acho. Se vocês quiserem. Não vai dar tempo, né? É só aí como é que vai ficar. Deixa eu ver. Aqui. Um shortinho agora. Eu comprei esses shorts. Porque shorts, cara, é uma coisa que... Mano, eu uso todo dia, tá ligado? E aí, tipo, às vezes eu tenho que esperar ficar pronto. No caso, seco, né? Pra lavar. Ó, esse shortinho aqui. Eu tenho um modelo igual esse aqui, só porque aqui é dourado. E eu gosto bastante. Gosto bastante, eu comprei na promoção. Eu comprei todas essas peças aqui, menos de 100 reais, tá? Todas as peças estavam menos de 100 reais. Acho que a blusa eu paguei 70. Enfim, tem que sempre dar uma olhadinha, ver o melhor momento pra compra, né? Porque isso muda. Ó. Então, aqui tá o shorts. Só veio um shortinho. Aqui. Comprei mais um shorts. E todos eles têm aquela calcinha dentro, sabe? Não é a minha preferida, mas eu não achei nenhum da Nike que tivesse os shorts dentro do short, sabe? Aí eu comprei esse aqui, basicão. Aí aqui tá escrito Nike. Ai, tá meio grudado. Segura bem. Ó, Nike. Também. Cara, eu acho os da Nike as coisas mais confortáveis do mundo. Agora eu vou mostrar coisas coloridas, porque eu só comprei coisa preta até agora, né? Ninguém merece. Ó. Eu comprei esse top aqui. Por quê? Eu comprei os shorts igual o dele. Vai que algum dia eu já esteja muito magra, ao ponto de usar só os shorts e o top. Não, mas enfim. Eu comprei porque o top tava barato. E eu adoro os tops da Nike. É o único que eu acho que, de fato, segura o peito. Então tá aqui, ó, o shorts, que é o conjunto dele. Não tinha a blusa dessa vez. E algumas outras vezes... Ai, tá me coçando aqui. Algumas outras vezes que eu entrei no site da Netshoes, eu achei a blusa. Então eu acho que eu vou dar uma olhadinha e esperar entrar pra eu ter o conjunto completinho, né? Arrasou. Agora, eu vou mostrar o que eu vou mostrar. E eu vou mostrar pra vocês o que tem nesta caixa aqui. E depois aí eu já provo as roupas. E se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte aí. Pra não esquecer, gente. Por favor, mereço. Mereço pagar mais unboxings pra vocês. Preciso de dinheiro. Vamos ver. Aqui, ó. Acho que vocês devem imaginar o que tem nessa caixona, né? Me contem aí o que vocês acham que tem nessa caixona aqui, gente. Meu Deus. Gente, 10 a 0 pra essa caixa, né? Puta merda. Ai, eu solto a colada aqui. Eu podia ter feito isso. Tcham, 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 tcham. Veio um aviso. Hum, um cupom de desconto. Top. Agora... Comprei um whey. Ai, eu vou abrir porque eu quero cheirar. Sou 10, eu dói cheirar as coisas. Ai, não veio o dosador. E agora? O que que eu faço? Não veio. Desse jeito. Bah. Será que tá aí pelo meio? Eu vou ter que dar uma mexida ou não? Era pra vir com dosador, eu acho, né? Comprei esse whey aqui, gente. Porque a minha nutricionista, ela exigiu que fosse um whey sem açúcar e nem adoçantes. Adoçantes, sei lá, coisas ruins pro corpo. Então, a composição desse whey aqui é o que a minha nutricionista queria pra mim. Ela me deu a opção de três whey's. E no dia que eu fui comprar esse aqui, tava de 240 por 140. Então, eu comprei num preço muito bom. Só tinha esse gosto aqui, que é de avelã. Chocolate com avelã. Realmente não deve ter o dosador não, gente. Então, eu tô chateadona. Agora, como é que eu vou pegar um dosador? Como eu vou saber quanto que é uma dosagem? Enfim, tudo certo. E aí, ela falou pra eu comprar esse aqui. Ó, já perceberam sempre dar merda nos meus unboxings, né? Mas tudo bem. Esse aqui é um que a composição dele é muito boa. Então, é por isso que ela pediu pra eu comprar. E ela me deu essas três opções. E no dia que ele tava mais barato. E tem um sabor desse whey ali, da True Source. Esse ali é True Source. Que, cara, creme brulee. Eu tô, tipo assim, ó. Ansiosa. Eu queria ter comprado. Mas daí tava R$190. E eu assim, cara, a diferença é muita, né? E eu nem sei se eu vou me adaptar ao whey. Enfim, vai ser uma coisa que eu vou adicionar na minha rotina, né? Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né, galera? Agora eu vou provar as roupas pra vocês. Esqueci de filmar. Ó, gente. Esse aqui é o conjunto que eu fiz. Os shorts. E o top. Eu, na minha opinião, o top da Nike é o melhor que tem da vida. Chiasqueira aqui, ó. De top no YouTube. Tá. Agora eu vou botar a blusa. Ó, essa daqui eu já imaginava que era mais ou menos assim. Porque eu já tenho um modelo bem parecido. E ela é assim, retona, sabe? Ela não tem um desenho pro corpo ou alguma coisa assim. Ela é assim, largona. E eu curto assim. Ó, esse aqui eu já tinha um, né? Então eu já sabia que ele era assim. E eu, cara, eu sou apaixonada nesse modelo. Na minha opinião... Deixa eu baixar um pouquinho. Na minha humilde opinião, esse aqui é o melhor que tem. Esse modelo aqui. Ó. Enfim, eu curto pra caramba o meu douradinho. O meu douradinho já faz uns dois anos que eu tenho. Qualidade, né, amores? E tem esse modelo aqui. Eu até tenho um desse daqui bem parecido. Que ele é tipo um preto... Cara, é tipo de saco de lixo, parece. Brilhoso, tá ligado? Deixa eu agora aumentar pra conversar com vocês. Vocês curtiram as minhas compras? Preciso tirar as etiquetas agora. Hum... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha eu lá no espelho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Do fundo do meu coração. Beijos e até o próximo vídeo desse canal. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Peguei a colher aqui pra dar uma furucada. Achei o whey. Ele tava cheio. É por isso que não fazia barulho, eu acho. Achei o dosador. Isso aí. Ele veio, tá? Se eu falei alguma coisa, me desculpem.